Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. LDO é apresentada em audiência pública. Vereadora apresenta projeto para a expansão de plantio de árvores. Prefeito Ângelo Guerreiro, presidente da Câmara, participam de marcha à Brasília. Rede Feminina promove leilão e churrasco neste domingo. Saúde realiza ação educativa sobre leishmaniose na feira. Vamos com o destaque do Israel Espínola? Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias desta quinta-feira. Uma história triste de abandono de uma cachorra e os seus filhotinhos. Já, já, todos os detalhes. Vamos agora com os destaques dele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de estupro de vulneráveis, Ana. Dois casos registrados em Três Lagoas. E ainda também vamos falar de menor que ameaçou a mãe após furtar o botijão de gastela. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira. E hoje nós vamos conversar ao vivo também com o presidente do Lions Clube, aqui de Três Lagoas. Nós vamos falar a respeito das ações do Lions, principalmente dessas arrecadações voltadas para o Rio Grande do Sul. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo para esta quinta-feira, na região leste de Mato Grosso do Sul, aponta céu ensolarado durante todo o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 18 e a temperatura máxima de 34. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 34. Inocência tem mínima de 20 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 e a máxima deverá ser de 36. Seis horas e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. Pois é, gente. Então, a previsão do tempo para hoje ainda é de calor, mas o tempo começa a mudar. Nós estamos vendo agora imagens do tempo em Três Lagoas. Alfredo Neto mostrando a imagem do tempo para quem está pela TVC e pelas redes sociais. Para quem está acompanhando pela Rádio Cultura, a gente vai narrando como está o tempo em Três Lagoas. O sol se desponta, mas a gente já vê que começa a ventar em Três Lagoas. Isso é sinal de que o tempo vai mudar, vem aí uma frente fria. Mas para hoje, gente, com possível mudança no tempo em Mato Grosso do Sul, a previsão para esta quinta-feira indica aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas e tempestades, principalmente nas regiões sudeste, centro-sul e Pantanal. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Tais instabilidades ocorrem devido à aproximação de uma frente fria, aliada ao avanço de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Os termômetros em Campo Grande marcam 21 graus inicialmente e chega aos 31 graus nos horários mais quentes. No Bolsão aqui, Paranaíba vai ter mínima de 17 graus e máxima de 32. E aqui em Três Lagoas, as temperaturas iniciam aos 20 graus e sobem para 34 graus. Então hoje ainda nós vamos ter um dia quente, máxima de 34 graus no período da tarde. Só que, gente, o tempo vai virar, viu? Mato Grosso do Sul tem virada no tempo e chegada de chuva a partir da noite desta quinta-feira. O meteorologista Natálio Abrão, ele explica que um ciclone no Rio Grande do Sul e na zona de baixa pressão do Paraguai vão causar mudanças no estado. Segundo ele, o frio deve chegar mesmo a partir de amanhã, sexta-feira. Ao longo da próxima semana, todo o estado tem previsão de forte... Além da segunda ele, o frio deve chegar mesmo a partir da próxima sexta-feira. Ao longo da próxima semana, todo o estado tem previsão de forte frio. A mínima prevista é de 5 graus na região de Maracajú e Bela Vista, ambas no sul do estado. Na sexta-feira, todas as regiões têm a previsão de pancadas de chuva, especialmente a região sul e fronteira com o Paraguai. No sábado de 23, a mínima prevista é de 14 graus frio mesmo, só na noite de sexta, sábado e domingo, explicou o meteorologista Natálio Abrão. Exatamente, Fernando Moraes, que está aqui comigo hoje. O dia do auge do frio no estado está previsto já para quarta-feira da semana que vem, dia 29. Gente, para vocês terem uma ideia, olha as mínimas previstas para Três Lagoas nos próximos dias. Hoje, então, a gente vai ter máxima de 33 graus, podendo chegar até 35. Amanhã, a gente já começa a ver um declínio na temperatura mínima de 19 e máxima de 28. No sábado, mínima de 17 e máxima de 22. No domingo, mínima de 17 e máxima de 26. Na segunda-feira, mínima de 17 e máxima de 24. Na terça-feira, a mínima será de 14 graus e a máxima de 22. E na quarta-feira, dia 29, olha só, gente, mínima de 10 graus e a máxima de 22 graus. Olha o friozinho aí chegando. Para quem estava com saudade do inverno, Fernando Moraes, o frio está aí. E com o frio, a gente já viu, né, gente? Os problemas respiratórios só que aumentam. Eu estou com a garganta ruim. Fernando Moraes também. Muita gente aí gripada, né? Outras pessoas com problemas mesmo, alérgicos por conta dessa mudança no tempo, né? No clima. Pega muita gente aí de surpresa. E é por isso que é importante as pessoas se prevenirem, tomar a vacina contra a gripe, se agasalharem bem, né? Porque o frio está chegando, viu, gente? Então, a partir de amanhã, vocês já vão começar a sentir uma mudança na temperatura. E a partir da próxima semana, aí sim, frio. Gente, mínima de 10 graus em Três Lagoas, segundo o Climatempo, hein? Frio mesmo, hein? Para quem está acostumado aí com temperatura de 30, né? Ultimamente, nós estávamos registrando aí até mais que 30 graus. Agora, chegar a máxima de 23, vai ser friozinho a próxima semana. Agora, preparem os casacos, viu, gente? Pode ir já tirando o casaco aí do guarda-roupa, já lavando, porque a partir da próxima semana chega o frio. Agora são 6 horas e 40 minutos agora, 6h40. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias, pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais, muito obrigada pela tua audiência. Pode participar com a gente, pode interagir. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, é o 3509-7500. 3509-7500 é o WhatsApp para você interagir com a gente, para participar também das nossas promoções. Então, fique à vontade. Às 6h41, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as primeiras notícias do setor policial e a gente já começa falando de tráfico de drogas. Alfredo Neto, a Polícia Rodoviária Federal, prendeu aí um homem, morador de Araçatuba, que estava com drogas na BR-262. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. A prisão ocorreu na terça-feira, mas foi divulgada ontem pela Polícia Rodoviária Federal, quando, durante a noite, policiais faziam patrulhamento na BR-262, no KM141, ali em Água Clara, quando abordaram o veículo GM Cruze, veículo esse que estava ocupado pelo motorista, a esposa dele e duas crianças, filha do casal. Durante a fiscalização, o mesmo foi perguntado de onde vinha, para onde ia, o mesmo disse que estaria em Campo Grande, a passeio, e retornava para Araçatuba, no interior de São Paulo, onde morava com a família, e estaria na capital morena, a passeio. Durante a checagem ali ao veículo, o homem ficou um pouco nervoso, e ao ser questionado sobre os itens de segurança, como o estepe, também o triângulo, o extintor, essas coisas, o homem começou a ficar nervoso, e aí apresentar para os policiais ali, um certo desconforto, com a tentativa dos policiais rodoviários federais, em fiscalizar os itens. O que levantou suspeito, e os policiais resolveram fazer uma busca veicular. Durante essa busca, os policiais descobriram, Ana, um fundo falso, entre o banco do passageiro traseiro, e também o porta-malas. Dentro desse fundo falso, foram encontrados vários tabletes de maconha, que pesados, totalizaram 16 quilos. Questionado sobre o entorpecente, o homem relatou, que teria ido até Ponta Porã, aonde com o dinheiro próprio, teria comprado o entorpecente, levaria essa droga para Araçatuba, aonde ele iria vender para outros traficantes, e abastecer as bocas de fundo daquela cidade, e que ele não estaria a trabalho de ninguém. Ele estaria agindo contra a conta própria. A família do suspeito foi liberada, para seguir a viagem, após esclarecer que a mulher dele, e os filhos, não sabiam da empreitada criminosa, e que o mesmo teria tentado a sorte, e levado a família, tanto para passear, como para tentar despistar os policiais, durante uma fiscalização, o que não deu certo. Após a liberação da esposa e dos filhos, o suspeito homem foi levado, para a Polícia Civil de Água Clara, aonde foi autuado em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas. Pois é, Alfredo Neto, a gente tem falado muito, desse trabalho da Polícia Rodoviária, nas estradas, desse trabalho de apreensão, tem feito muitas apreensões de drogas, neste ano aí, apreensões recordes, inclusive, né? A PRF, na nossa região, nessa base de Três Lagoas, é a que mais apreende, entorpecente no país, e temos aí a base de Água Clara, em destaque, que é onde os traficantes, tanto tentam acessar o estado de São Paulo, passando pela BR-262, vindo até Três Lagoas, e acessando o Castilho, como também, ali, eles pegam a interseção, para ir, em sentido inocência e se ouvir, para acessar o estado de São Paulo, pela região norte, e também acessar o sul de Minas, e Goiás, para onde eles seguem, ali, para Paranaíba, e vão tentar passar, para o estado goiano, e o nordeste brasileiro. Infelizmente, temos aqui, um entroncamento, Ana, aonde faz, aí, os principais corredores, do tráfico de drogas, serem interligados, com os fornecedores, que são os traficantes, que estão, na capital, Morena, Campo Grande, e nos países vizinhos, como Bolívia, e também Paraguai. Muitos desses estorpecentes, que saíam, antigamente, pelo Paraná, ou então, pelo sul do estado, acessando ali, o estado de Paraná, ou o sul do estado de São Paulo, descobriram, tentar fazer uma rota, um pouco mais alternativa, dependendo do fluxo, dos veículos, que é, de Ponta a Dourados, de Dourados a Campo Grande, e de Campo Grande, fazendo ali, a capital do estado, como um CD, um centro de distribuição do crime, aonde eles distribuem, para as outras capitais, do estado de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e demais capitais, da região norte, e nordeste, Ana. Exatamente. Alfredo, mas agora, antes de você trazer, outras ocorrências, que a gente vai noticiar aqui, eu gostaria que a gente, atualizasse aquele caso, daquela mulher, que é acusada, de ter matado, aquele músico, ali, neste final de semana, ontem, inclusive, nós entrevistamos ao vivo, aqui, o delegado do SIG, doutor Ricardo, que falou, sobre esta ocorrência, e esta é uma ocorrência, que tem gerado aí, muita polêmica, muita discussão, muitos comentários, porque as pessoas, têm colocado, a mulher pagou um salário mínimo, e foi liberado, o que vale a vida, de uma pessoa, é importante a gente, esclarecer, que o valor da fiança, que ela pagou, não é em relação ao homicídio, mas sim em relação ao porte de arma, porque ela foi apreendida com uma arma, uma arma foi apreendida, na verdade, a arma que ela utilizou, para cometer este homicídio, então, por isso, que ela pagou essa fiança, em relação à arma, e não em relação ao homicídio em si, Isso mesmo, Ana, o que acontece, após a prática do homicídio, não sendo considerada foragida, possivelmente, colocando ali um advogado, uma pessoa, para poder falar, que irá se apresentar, daqui 24 horas, ou não tendo aquela informação conclusiva, de que o suspeito do crime, seja aquela pessoa, a polícia passa a fazer a investigação, durante este processo de investigação, de levantamento, de informações, conversando com as pessoas, a polícia conseguiu, as informações concretas, de quem seria a suspeita, para poder fazer, a autuação dela, a condução, a intimação dela, até a delegacia, para prestar esclarecimentos, após o período de flagrância, passou das 24 horas, quem cometeu o crime de homicídio, se apresentando, na delegacia, encorre no direito, de responder ao crime, em liberdade, comprovando, que tem moradia fixa, que tem emprego registrado, que tem bons antecedentes, que a motivação não foi banal, por simplesmente uma briga de trânsito, ou uma briga em um clube, que foi algo restrito e pessoal, foi aquele momento ali, entre duas pessoas, que aquela pessoa não vai colocar outras pessoas em risco, não vai colocar o processo em risco, não vai intimidar as pessoas, se compromete com as diretrizes da lei, em poder não sair do município, se caso for deslocar do município, tem que avisar da justiça, então, essa pessoa, ela acaba tendo o direito constitucional, garantido por lei, de responder ao crime de homicídio, seja ele qualificado ou não, em liberdade. Já o crime de posse irregular de arma de fogo, ele prevê detenção. A pessoa que tem um revólver, de forma irregular na casa dela, ou ela passeia, sai na via pública com esse revólver, ela incorre no crime de posse, ou porte irregular de arma de fogo, de uso permitido, que seria revólveres. Como o revólver não tem registro, então ele é irregular, ela não tem a posse nem a porte, então incorre no crime. Crime esse que é fiançável, a pessoa pode pagar um salário mínimo e responder liberdade. Já as armas de uso permitidas, mas ali, para o setor de segurança pública, que é restrito para o cidadão, esse já não prevê o pagamento de fiança. A pessoa já fica presa em delito flagrante e responde no regime fechado, que seria no caso de pistolas .40, .45, .50 e também armas de grosso calibre, como calibre 12, fuzil, entre outros. Como essa pessoa incorreu no crime de estar com o revólver calibre .38 utilizado nesse crime e, é claro, confessou após o período de flagrante, ela foi autuada. Vai responder pelo crime de homicídio qualificado, mas em liberdade. E o crime de porte irregular de arma de fogo, que ela confessou para o delegado ter usado para tirar a vida do Eli Álvaro e que ela teria levado até a casa da colega onde ela teria guardado, assumindo o porte de estar em porte com a arma na mão, andar com essa arma em via pública, ela foi autuada em flagrante. A arbitrada fez-a como a lei obriga a polícia a fazer. O policial, esse é o delegado que árbitrou a fiança. Assim que ela pagou a fiança dela e da colega, ambas foram colocadas em liberdade para acompanhar ao processo em liberdade, conforme rege a lei brasileira. Infelizmente, Ana, após esse período de 24 horas, já fazia 56 horas que esta mulher foi encontrada pela polícia, foi levada para a delegacia, então, já passando o período de flagrância. Então, fica aí caracterizado para ela o direito de responder em liberdade pelo crime de homicídio e, é claro, o crime de porte irregular de arma de fogo ela só está em liberdade por conta da fiança ser arbitrada, Ana. Perfeitamente. Muito bem esclarecido, Alfredo. É importante a gente esclarecer isso porque muitas pessoas têm colocado isso, né? Principalmente nas redes sociais. Ah, a pessoa matou um homem e pagou um salário mínimo mil e quatrocentos e poucos reais e está em liberdade. Não, conforme o Alfredo explicou, gente, ela pagou a fiança em relação ao revólver por ela não ter o porte. Não em relação ao homicídio. O homicídio é uma outra questão. Ela vai enfrentar júri popular, provavelmente, né, Alfredo? E esse é um caso que deve certamente ter uma condenação, né? Isso, Ana. Como ela confessou em depoimento ter atirado contra Eli Álvaro que foi morto com um único tiro na cabeça não restando dúvida sobre a autoria ela foi autuada como autora do crime. Mas devido a esse esse trecho da legislação brasileira lá da época da ditadura no finalzinho da ditadura a qual permitia que a pessoa após matar a outra depois de um período de tempo pudesse ir até a delegacia para poder explicar o que aconteceu e assim não demandar da justiça da polícia ali ter que ficar procurando pelo criminoso e também acreditando na boa fé como era colocado antigamente, Ana na boa fé do cidadão de ir lá e se apresentar e esclarecer o que teria acontecido a legislação deixou esse trecho aí correr a solta aonde muitos se beneficiam mesmo agindo de forma criminosa não agindo em legítima defesa não agindo ali para defender a família ou o bem público acabam ali utilizando por esses motivos furtos e ciúmes furtos roubos entre outros acabam utilizando dessa brecha da lei aparece depois de 24 horas na delegacia aonde esclarece ali o que ocorreu e vai responder a liberdade só que o que acontece o caso ainda está sendo analisado pela polícia civil está sendo coletado informações depoimentos materiais para embasar esse processo a qual a polícia pretende fechar o inquérito até amanhã e amanhã de manhã fazer a entrega para a terceira delegacia de polícia civil que é a delegacia responsável pela área sul delegacia essa que vai ficar responsável por fazer apresentação ao ministério público estadual ministério público estadual que aceitando essa denúncia vai fazer a representação na primeira vara de justiça criminal de Três Lagoas pelo indiciamento como autora confessa do crime pedindo condenação caso seja assim entendido pelo promotor de justiça e o promotor analisando o caso vendo o que cabe ceifar aí esse direito da pessoa de responder ao processo de liberdade acreditando que há alguma coisa que possa complicar o processo como ameaças testemunhas risco da pessoa da pessoa investigada fugir assim tentando colocar em mácula o processo judicial ou simplesmente a pessoa continuar incorrendo em outros delitos ou repetitivamente no mesmo delito acreditando haver outras motivações para o crime que a pessoa ali a autora não tenha colocado para o delegado tentando dar um falso depoimento um falso testemunho durante a oitiva que ela fez o promotor pode pedir para o juiz que vai analisar o caso o recolhimento da mesma para que essa mulher preventivamente aguarde o processo judicial ser analisado pela justiça até aguardar o julgamento caso assim o juiz acatando vendo que há indícios ele pode decretar a prisão mandar o oficial de justiça intimá-la junto com a polícia militar caso não encontrá-la ela entra no hall de foragidos do estado mas até o momento o caso está sobre investigação ela não é considerada foragida ela é considerada investigada porque até a polícia fechar o inquérito e colocar ali assinado que está encerrado e não há dúvidas que ela é autora eles ainda a tratam como suspeita e assim Ana a polícia vai levar até o fechamento desse inquérito que o delegado Ricardo Cavanha do SIG pretende ali encerrar ainda amanhã conforme ele mesmo nos colocou ontem ao vivo que há um bom andamento nesse processo investigatório mas de acordo com a legislação brasileira essa mulher ela vai ter o direito de aguardar para esse processo investigatório em liberdade enquanto ela cumprir os requisitos mínimos estipulados pela lei brasileira perfeitamente Alfredo muito bem explicado muito bem esclarecido obrigada pela tua participação por isso que eu falo da importância da imprensa do jornalismo sério de explicar para as pessoas o que realmente é como que funciona as coisas até porque através das redes sociais a gente vê muitos comentários infundados as pessoas comentando algo que não procede não é isso então o Alfredo colocou explicou muito bem o porquê que essa mulher está respondendo este crime em liberdade atualmente e já já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial inclusive nós vamos falar de estupro de vulneráveis viu gente daqui a pouquinho são seis e cinquenta e seis seis horas e cinquenta e seis minutos a gente fala agora de uma audiência pública que aconteceu ontem viu gente a Secretaria Municipal de Finanças e Controle realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para apresentação da LDO a lei de diretrizes orçamentárias para dois mil e vinte e cinco vamos acompanhar a audiência pública foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal de Três Lagoas e desta vez com um número maior de participantes se comparada a outras audiências a LDO tem como principal finalidade orientar na elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social de investimentos do executivo e do legislativo o diretor de finanças da Secretaria Reinaldo Anjos destacou a participação da população no evento fizemos hoje uma audiência de apresentação da LDO onde hoje uma participação efetiva da população isso foi muito gratificante a população participando ali na ponta vendo como funciona o planejamento do município isso é muito bom gostaríamos de ter aqui o auditório cheio sempre lotado é muito bom mesmo na enquete nós fizemos tivemos 672 pessoas que participaram dentre os investimentos que estão propostos na lei de diretrizes orçamentárias que são as metas para 2025 e isso fez com que a população fizesse ali a sua opção que ele acha mais importante e com isso a gente vai estar priorizando as ações para o ano de 2025 hoje nós fizemos essa divulgação tivemos aqui alguns debates muito interessantes em relação a questão de servidores públicos até o próprio Cinturão Verde o pessoal veio aqui para a gente dialogar sobre algumas metas que podem atingir o benefício para eles e isso foi muito bom espero que as próximas audiências a gente tenha esse alcance durante a audiência pública o que chamou a atenção também foi a participação dos moradores do Cinturão Verde que mais uma vez compareceram ao Legislativo para cobrar melhorias e uma definição para o local o morador levou inclusive um cartaz demonstrando sua indignação com o que vem ocorrendo nesta área da cidade segundo o diretor de finanças Reinaldo Anjos o Cinturão Verde recebe melhorias assim como os demais bairros então o Cinturão Verde nós temos ele como um bairro então ali a gente oferece os serviços básicos que é saúde a questão de educação no entorno nós temos ali o patrulhamento que é feito nós temos os agentes de saúde que fazem o acompanhamento e nós não temos algo específico porque é uma área que está se discutindo ainda não tem como a gente construir uma escola lá dentro um posto de saúde é uma discussão muito mais ampla algo que o município vem se discutindo há vários anos o próprio Legislativo acho que vai ser objeto de audiências específicas tanto com a parte jurídica para que eles possam chegar a um consenso de como vai se comportar a questão do Cinturão Verde O diretor destaca quais são os setores que devem receber mais investimentos para o próximo ano Interessante sempre infraestrutura asfalto e drenagem sempre educação nós tivemos aí uma participação efetiva em escola de tempo integral se a gente pegar a saúde foi uma participação muito legal assim a votação em reforma da criança então se você pegar em alguns pontos na assistência social nós temos ali o centro de convivência do idoso no esporte construção de parques aquáticos um parque aquático então se verificar são ações que realmente vão sanar ali algumas deficiências do município vão ampliar os serviços e vai atender o cidadão lá na ponta Durante a audiência pública foram apresentados dados da evolução das receitas e despesas e a projeção de arrecadação para os próximos anos em Três Lagoas De acordo com a LDO o orçamento para o próximo ano prevê uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais ou seja a cada ano o orçamento de Três Lagoas apresenta uma evolução Nós temos ali estimado fizemos uma previsão de 1 bilhão e 400 estamos sofrendo agora com algumas percas de arrecadação tanto no governo estadual como federal mas nós vamos estar avaliando isso até agosto no meados de agosto a gente vai ver se confirma realmente esse orçamento se confirmar a gente vai trabalhar ele em cima de 1 bilhão e 400 para o ano 2025 Ou seja vai apresentando uma evolução a cada ano Sim, correto Três Lagoas vive uma situação linear se nós pegarmos quando a gestão Angelo Guerreiro assumiu no ano de 2017 nós tínhamos um orçamento de 485 milhões milhões hoje nós estamos falando uma execução de 1 bilhão e 300 então isso é fruto de uma evolução do próprio município com um polo industrial forte e com também a credibilidade do prefeito Angelo Guerreiro buscar recursos tanto na esfera estadual como na esfera federal com isso o município ganha muito muito a gente tem recursos tendo recursos a gente consegue investir em maiores serviços para a população Exatamente está aí então a gente LDO apresentada e hoje daqui a pouquinho às 8 horas tem audiência pública para prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano se você quer saber quanto que a prefeitura arrecadou no primeiro quadrimestre deste ano quais foram os gastos você pode comparecer no plenarinho da Câmara Municipal a partir das 8 horas de hoje que tem mais uma audiência pública 7 horas e 2 minutos 7 e 2 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Família Tudo Grupo RCN Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Próximo sorteio é para o dia dos namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças além de muitos prêmios durante toda a programação Família é tudo mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Você já conhece o SimCard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard tudo por você fale com a SimCard Wats 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filido Miller 2309 Fone 35213785 RCN Notícias 7 horas e 5 minutos agora 7 e 5 Bom dia a todos Muito obrigada pela audiência pela sintonia Já já teremos o Alfredo Neto trazendo mais informações do setor policial Vamos falar de casos de estupro aqui em Três Lagoas porque antes a gente fala agora de uma crueldade veja só gente que crueldade abandonar uma cadelinha com seus filhotes ao relento lá no bairro Montanini a reportagem é do Israel Espíndola Ela está magra e muito nervosa e não é pra menos a cachorrinha Caramelo foi abandonada ao relento junto de seus filhotes com uma semana de vida Mãe e filhotinhos estão vivendo neste terreno baldio nesta pequena casa de cachorro e uma caixa de papelão no bairro Montanini A Tainara conta quando a cachorrinha apareceu na região foi na quinta-feira dia 9 de manhã hora que eu fui levar ele na escola aí deixaram ela ali no pé do poste aí ele ligou pra mim e avisou que ela tinha que eu tinha deixado ela ali pediu pra mim tomar cuidado porque ela correu atrás dele disse que ela era muito brava porque ela está de filhote tem três filhotinhos aqui e ela é bem brava A cachorrinha apareceu na região com cinco filhotes mas dois sumiram não se sabe se foram devorados por outros animais ou que alguém possa ter levado embora A gente não sabe se pegaram se adotaram se foi bicho que pegou porque aqui tem tem uns passarinhos que comem que estavam bem novinhos os filhotinhos A cadelinha e seus filhotes estão vivendo neste terreno há mais de uma semana toda a vizinhança já se mobilizou para ajudar a mãe e os seus filhotinhos o problema é que eles estão com medo já que vem vindo uma frente fria e ela está vivendo ao relento com os seus filhotinhos Os vizinhos não conseguem abrigar mãe e os filhotes porque já tem seus pets mas se mobilizam para dar água a comida mas os cachorrinhos precisam se vacinar Todo mundo do bairro tanto a gente aqui como o rapaz ali o vizinho de casa lá embaixo tem uma senhora também que está aqui todo dia coloca água põe ração comida ela está bem tratada aqui acredito que está melhor aqui do que se tivesse abandonada na rua Só não pode levar para casa por quê? Porque eu tenho uma cachorra grande e tenho um gato também e o vizinho também já tem dois cachorrinhos então fica complicado para a gente mas a gente está sempre cuidando dela aqui Vale ressaltar que o abandono de animais é crime desde 1998 e de acordo com a lei federal 9.605 a pena é reclusão de 2 a 5 anos multa e proibição da guarda quando se tratar de cão ou gato o bairro Montanini é afastado da área central de Três Lagoas com bastante terrenos baldios e por isso animais são abandonados com frequência no bairro como explica esta outra moradora É, ontem mesmo fui buscar meu filho aí tinha gatinho que soltaram pequenininho falei, que mundo é esse que a gente está vendo e aí solta aqui porque eu penso assim porque o bairro é longe, né Ah, vou soltar aqui não está nada não ela mesmo ele quem fez isso ele soltou ali depois e ele pegou porque eu tenho certeza que o dono pegou e trouxe ela de volta ali acho que deve ter arrependido não sei, né mas dá dó dó mesmo, gente pra que fazer isso, né abandonar os animais e quantos animais abandonados tem em Três Lagoas, hein quantos cães quantos gatos pelas ruas da cidade tem que ter um projeto para enfim ajudar esses animais soltando as ruas a gente vê o trabalho das protetoras aí que tem levado ração pra esses animais mas precisa ter algo maior, gente próprio poder público eu não sei o que se fazer porque tem muitos cães muitos gatos muitos animais abandonados nas ruas da cidade e geralmente as pessoas acabam ligando pras protetoras mas elas não têm condições de ficar arcando com as despesas a ação é cara, né e aí é complicada a situação então algo precisa ser verificado ser pensado por parte do poder público pra verificar essa quantidade de animais abandonados na cidade até por conta de doenças também porque esses animais precisam de um tratamento de vacinação a gente vê quantos casos de leishmaniose tem aumentado muito a leishmaniose canina e consequentemente a leishmaniose em humanos também porque o mosquito pica o cão se o cão estiver infectado com a leishmaniose pica o ser humano o ser humano pega a leishmaniose também então por isso da importância de todo esse trabalho em relação aos cães aos animais aqui de Três Lagoas 7 horas e 10 minutos 7 e 10 vamos ao vivo com o Alfredo Neto agora o Alfredo volta com mais informações pra gente do setor policial Alfredo Neto a gente fala agora de dois casos de estupro de vulneráveis aqui em Três Lagoas bom dia novamente pra você conta pra gente Alfredo esses casos foram registrados na delegacia aqui em Três Lagoas isso mesmo Ana bom dia novamente pra você e pra todos casos registrados ontem na DAM delegacia de atendimento a mulher aonde investiga esse caso a partir da instalação de inquérito perdão Ana ontem duas mulheres procuraram a delegada de plantão pra poder registrar o botão de ocorrência após o primeiro caso são distintos não tem ligação nenhum com o outro apesar de terem ocorrido no mesmo bairro só que um fato aconteceu na residência e outro caso aconteceu numa instituição de ensino o primeiro uma garota de nove anos uma criança de nove anos perdão acabou sendo vítima de violência sexual e a mãe acabou sendo informada pelo conselho tutelar do fato e foi orientada a procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência de acordo com o boletim de ocorrência o caso teria ocorrido no dia anterior na terça-feira no dia 21 mas a mãe só tomou ciência e foi orientada a procurar a delegacia na quarta-feira dia 22 aí Ana outro caso também ocorrido no mesmo bairro que a gente precisa preservar por conta do fato ali poder expor as crianças outra criança outra menina de 10 anos teria sofrido uma molestação sexual um abuso sexual numa escola a mesma teria procurado a direção direção essa que ligou para a avó a avó que pediu para a mãe ir até o colégio aonde a mulher foi informada e posteriormente procurou a delegacia para a mãe a criança apenas tinha dito que uma outra pessoa foi dado um nome teria passado a mão na criança o caso vai ser investigado como trata-se de criança não tem muitos detalhes da forma que ocorreu mas o caso foi registrado e já segue investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher casos esse ano que há tempos não noticiamos alguns meses aí víamos que havia dado uma acessada mas voltou a ser registrado entre as lagoas e o fato que chama atenção que foram dois de uma única vez e agora a gente espera a apuração da polícia para entender como que foi esses casos de estupro de vulneráveis e como aconteceu e quem são os autores e quais quais serão os dizeres aí da justiça perante a esses investigados casos sejam identificados e levados para o inquérito policial para responder pelo crime praticado Ana que absurdo né Alfredo lamentável repugnante esse tipo de atitude o Alfredo mas a gente fala agora de um menor de idade um adolescente que ficou internado por um homicídio ele ameaçou a própria mãe de morte durante furto de um botijão de gás é isso mesmo isso mesmo Ana um anjo como é chamado no jargão aí popular garoto esse de 15 anos que já foi internado na UNEIT Aurora aqui em Trasagoas pelo crime de homicídio por matar outra pessoa esse cidadão esse adolescente acabou sendo liberado dessa internação voltou para a casa da mãe aonde passou a dar trabalho lá passou a furtar os objetos da casa e também a agredir a mãe e ameaçá-la a mulher contou na terceira delegacia de polícia civil que não aguenta mais as torturas psicológicas e físicas sofridas pelo filho e na data de ontem no período da manhã o mesmo para usar drogas teria furtado o botijão de gás da casa dela e ameaçado dito que a mataria com medo por conta da periculosidade do jovem a mulher procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência agora é a vara da infância e juventude que vai analisar o caso já que recém saído da unidade educacional de infratores juvenis a unei de aurora o jovem de 15 anos que já está aí no seio familiar ao invés de ter se reeducado dentro desse local que serviria para isso na verdade saiu ainda piorando saiu é dando trabalho para a família ameaça na família e por conta do uso de entorpecentes praticando furtos dentro da residência e colocando a integridade da própria mãe em perigo se a própria mãe já está com medo do filho imagine a sociedade que vai ter que cruzar com esse jovem rapaz com certeza Alfredo Neto um absurdo lamentável que a gente tem visto nos dias atuais obrigada viu Alfredo pela tua participação Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagos nas últimas 24 horas excelente trabalho viu Alfredo muito obrigada mesmo pela tua participação 7 horas e 15 minutos agora 7 e 15 e olha só gente nós estávamos falando agora em pouco a respeito de cães abandonados animais abandonados neste sábado agora dia 25 de maio será realizada na feira central aqui de Três Lagoas uma ação educativa sobre leishmaniose promovida pela prefeitura de Três Lagoas através da secretaria municipal de saúde por meio dos setores de entomologia e do centro de controle de zoonoses do CCZ a ação acontecerá das 7 às 12 horas com o intuito de dar oportunidade para a população que trabalha durante o dia e não tem tempo para verificar os problemas enfim levar seu animalzinho para receber esses atendimentos haverá no sábado coleta de sangue para diagnóstico da leishmaniose vacina antirrábica microchipagem vermífugo orientação sobre posse responsável profilaxia de leishmaniose e cuidados com acidentes com animais peçonhentos também haverá armadilhas utilizadas no monitoramento de vetores da leishmaniose e arboviroses mostruário de espécimes de vetores de leishmaniose doenças de chagas arboviroses e também de caramujo então é importante se você tem seu animalzinho de estimação não perca essa oportunidade leve na feira central neste sábado agora toda a equipe da secretaria de saúde do CCZ o pessoal vai estar ali oferecendo esses atendimentos 7h17 Fernando Moraes mas a gente fala agora de um evento muito bacana que acontece neste final de semana pois Ana a rede feminina de combate ao câncer convida você para o 15º leilão de gado e utilidades que vai acontecer no dia 26 de maio às 11 horas da manhã no sindicato rural aqui de Três Lagos o valor dos ingressos é R$ 80 já incluso o almoço com churrasco o preço realmente está muito bom o preço está convidativo já pensou apenas R$ 80 o almoço já com churrasco aquele churrasco da melhor qualidade você vai almoçar um dia muito gostoso em família e ainda vai ajudar quem precisa as bebidas serão cobradas à parte tá bom os ingressos estão disponíveis na Rosuley de Peristabox 150 ou pelo telefone 3522 9779 eu repito 3522 9779 é o 15º leilão da rede feminina de combate ao câncer a finalidade é justa e a causa é muito nobre o apoio é do grupo RCN 7h18 agora 7h18 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias desta quinta-feira e muito obrigada pela tua audiência eu quero agradecer inclusive a audiência aqui dos nossos internautas nossos ouvintes telespectadores o Edson Carlos lá na Vila Piloto né Edinho obrigada pela audiência ele diz bom dia Ana Fernando tô aqui assistindo esse jornal de ponta excelente trabalho obrigada viu Edinho pela audiência pelo carinho Ereni Vilela também na sintonia o Adenaldo Nunes obrigada viu Adenaldo pela audiência Margarete Lopes também na sintonia ela diz olha tadinha da caramelo que judiação dó mesmo né Margarete falamos aí dessa cachorra que foi abandonada com os filhotes lá no Montanini a Inês Moraes também na audiência muito obrigada a Leonora Marques obrigada viu Leonora pelo teu carinho ela diz Ana o semáforo da Egide Tomé com a Ponta Porã próximo ao Hotel Sete Sul está um caos desde ontem está interminantemente a esquina perigosíssima pedimos atenção das autoridades competentes e do setor de trânsito para dar uma atenção neste local obrigada viu Leonora a Margarete me falou isso ontem mesmo atenção aí o departamento de trânsito semáforo ali na Egide Tomé na Ponta Porã também ali no bairro Vila Alegre semáforos não estão funcionando estão com problemas a gente pede para que o departamento de trânsito verifique o quanto antes para evitar acidentes nesses locais muito obrigada ainda eu quero agradecer também a Margarete Lopes porque ontem nós falamos aqui a respeito da bairro Vila Piloto da rua 20 que estava às escuras o Israel Espindola foi lá fez uma reportagem nós mostramos aqui e ontem mesmo a empresa responsável por esse serviço de manutenção da iluminação pública foi no local e já fez a substituição das lâmpadas que estavam queimadas então quero agradecer aí a audiência de todos os moradores da Vila Piloto a Margarete que nos passou o problema e a empresa que foi lá e fez o conserto após nós mostrarmos aqui no RCN Notícias e se você tem problema aí no teu bairro com iluminação pública enfim outros problemas pode mandar a sua reclamação aqui para a nossa central de jornalismo 3509-7500 3509-7500 é o WhatsApp para você comunicar conosco conta aí como está o seu bairro qual é o seu problema na medida do possível nós estamos aqui para te ajudar 7h20 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Sipiadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard tudo por você fale com a SimCard Wats 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 cartão auxiliadores do bem A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses no dia 25 de maio no dia 25 de maio comemoramos o dia da indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia movimento feito no MS acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos indústria forte estado forte oferecimento Suzano nós plantamos o futuro movimento feito no MS uma iniciativa Grupa IC Juntos a gente faz a diferença Agora são sete horas e vinte e cinco minutos sete e vinte e cinco muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia agora nós vamos falando de um trabalho gente que merece todo o nosso reconhecimento e respeito que é o trabalho do Lions Club aqui de Três Lagoas uma entidade sem fins lucrativos e que encabeçou uma campanha aqui em Três Lagoas para arrecadar produtos materiais para as famílias que foram atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul para a gente falar sobre esse trabalho nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Luiz Eduardo que é o presidente do Lions Club e a Neuza Aparecida Figueiredo que é voluntária eu quero agradecer a presença de vocês por ter aceito o nosso convite bom dia sejam bem vindos bom dia Ana nós do Lions Club que agradecemos meu nome é Eduardo presidente a secretária do Lions Club que é a companheira Neuza e realmente foi um trabalho muito gratificante não somente por podermos ajudar pessoas que estão necessitando mas para podermos dar oportunidade muitas pessoas que chegaram lá e nos agradeceram pela oportunidade em ser voluntários olha só para você ver o tamanho do coração da população de Três Lagoas então assim a oportunidade que faltava o Lions abriu a porta eu sempre costumo dizer nós os leões somos o guardião do Lions Club porém o Lions Club é uma casa da sociedade desde que seja para fins sociais então assim foi muito legal e eu queria só apontar que tudo isso começou numa convenção que estávamos em Dracena eu e a secretária Neuza e nós estávamos com uma visita internacional com um companheiro lá da República Dominicana então a governadora ele queria saber como que funciona como que está fala com um companheiro lá no Rio Grande do Sul e quando nossa governadora ligou para o governador de lá e falou companheiro como que está como vocês estão trabalhando aí como que está o empenho e ela teve a seguinte resposta companheira nós não estamos trabalhando o nosso clube as nossas casas estão todos debaixo d'água nós contamos com o trabalho de vocês agora e aí ela conclamou para que todos os Lions Club se empenhassem nessa missão de arrecadar de polo arrecadador de chamar a sociedade para poder participar e foi o que nós fizemos e aí vocês arrecadaram muitos produtos nós estivemos lá vimos vocês trabalhando a Neuzinha também que é secretária do Lions dessa diretoria e voluntária também pessoal arregaçando a mangas né Neuzinha dedicando parte do seu tempo para estar ali recebendo separando materiais porque foram muitos produtos arrecadados né sim bom dia Ana Cristina obrigado pela oportunidade e é um prazer imenso estar aqui falando em nome do Lions Club Três Lagoas a toda a nossa sociedade foi um trabalho assim muito mas muito gratificante recebemos a ajuda de várias outras entidades todas elas religiosas associações né de rúteres hortarates a maçonaria todas essas pessoas todos toda a sociedade foi as igrejas todas elas pedindo aos seus fiéis que levassem tudo isso para o ponto de coleta né que foi o Lions e nós fomos muito felizes né e ficamos muito agradecidos porque realmente o clube ficou pequeno as doações principalmente comida principalmente água né que os nossos irmãos estão mais necessitados e todos os leões abraçaram a causa uns mais outros menos né porque alguns estavam doentes outros estavam viajando mas teve uma galera que realmente uns companheiros assim que fizeram a diferença entendeu trabalharam a finco todo dia toda a noite foram até 10 horas da noite foi uma ação muito bonita e agradecer também todas as transportadoras não vou nomeá-los aqui porque foram muitas né todas elas se colocaram à disposição né através dos dos companheiros dos leões que conhecia essas empresas tinha algum amigo algum parente e todas elas vieram nos ajudar foi uma ação assim mil por cento nossos irmãos gaúchos merecem o Lions na verdade acabou sendo um ponto de concentração para o recebimento de todos os materiais né muitas pessoas conforme a Neuzinha diz acabaram levando no Lions Clube que tem a sede tem seu espaço né Eduardo sim além de ter sido um polo de arrecadação nós fomos os responsáveis por evocar para que toda a sociedade participasse então partiu da gente ali nós estávamos lá em Dracena ainda e a Neuza já começou mandar mensagem nos grupos ali né dos amigos todos nós fazendo ali e todo mundo abraçou nós estávamos em Dracena pra você ter ideia no sábado no domingo lá já estava tomado de material foi uma coisa assim surpreendente como que a sociedade né de Terragos tem vontade de ajudar isso é muito bom né e muitas pessoas voluntárias nossa é um número incrível de pessoas solidárias com a causa então tinha pessoas que iam lá pra fazer a doação e já aproveitavam e ficavam ah né eu vou ajudar também vocês fazer triagem a empacotar então foi muito legal mesmo a gente vê o tamanho do coração dessas pessoas o tamanho do coração do Laios de um leão né vocês tem uma estimativa de quantos produtos vocês arrecadaram a quantidade em volume Ana nós arrecadamos mais de 10 caminhões fazendo uma previsão de que 30 toneladas por caminhão então foram assim mais de 300 toneladas de mantimento entre alimento material de higiene limpeza roupas água né remédio então mostra que a sociedade participou inclusive tivemos também colaboração de cidades vizinhas Pereira Barreto fez as suas doações recebeu doações e vieram trazer pra nós aqui pra quem encaminhasse de levar pra Rio Grande do Sul material dentista né vários tipos de materiais de tudo as pessoas doaram foi incrível teve um dentista muito querido aqui de Três Lagoas ele se aposentou ele deu todo o material da clínica dele o consultório o consultório inteiro foi lindo lindo precisamos de uns oito homens né pra levantar depois veio até uma uma empilhadeira porque é muito pesado recebemos fogões que legal e já prestamos satisfação desse material desse consultório ele vai ser encaminhado ao Lions Club de Novo Hamburgo lá é chamado Hospital Visão é um hospital então eles vão montar esse consultório lá com companheiros que estão lá que são dentistas pra atender a sociedade carente ali de uma forma voluntária sem sem cobrança que bacana quem é esse dentista vocês podem falar não pode ele não desculpa ele pediu que não não fala assim mas é legal a gente sabe que as pessoas que fazem doação de coração essas pessoas não gostam de desaparecer mas eu acho importante a gente enaltecer o trabalho de algumas pessoas a ação de algumas pessoas que vão lá né você vê a pessoa deu todo isso é muito legal até pra gente divulgar pra parabenizar essas pessoas mas a gente sabe que quem quer doar mesmo ele faz ali de coração quietinho né eu acho que tem até um significado maior como ele doou o consultório ele doou o que é vida dele ele construiu sua vida com aquele consultório agora ele tá falando eu tô doando a minha vida para que outras vidas sejam atingidas pelo material que até agora me serviu que legal bacana parabéns a esse dentista né que não teve o nome revelado gostaria muito até que a gente fizesse uma reportagem com ele pra falar dessa ação que isso é muito bacana é uma pessoa que não quis se aparecer enfim isso é muito bom e vocês já sabem quais são as outras cidades que receberam esses produtos que foram arrecadados aqui de Três Lagoas sim foi em Novo Hamburgo é Gravataí recebeu é Eldorado né é Canoas Canoas Eldorado Sul Taquari foi ontem e Gravataí são as cidades que receberam todas as doações receberam vocês acompanharam inclusive foi feito todo o monitoramento que isso é muito importante inclusive até pra prestar contas pra que a sociedade saiba será que o produto que eu doei chegou lá foi pra onde qual que é a destinação então chegou existia um grupo específico do Lions Club que estava responsável por esse traslado de materiais então assim tem um grupo nosso do Lions que registrou não só a contratação a busca pelo apoio da transportadora mas também o destino que ela tomou e até a cidade que ela chegou e esse grupo ficou de reportar pra nós depois através de um relatório e aí vai chegar pra nós certinho é a quantidade pra onde foi fotos 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 nós já temos algumas alguns vídeos também isso é muito importante gente prestar contas até pra que a sociedade saiba olha realmente chegou porque a gente vê que infelizmente em alguns lugares algumas pessoas acabam tendo atitudes que a gente acha totalmente que é totalmente errada não que a gente acha que é totalmente errada acabam desviando aí os produtos que deveriam chegar pra quem realmente precisa e a gente parabeniza o Lions Club de Três Lagoas enfim a sociedade do modo geral quantas pessoas ajudaram quantas pessoas colaboraram vocês já encerraram as arrecadações sim já encerramos e legal você falar nisso até não somente nessa questão de desvio na questão de uso indevido pro destino pra qual foi destinado né mas assim também algumas pessoas que utilizaram do momento pra uma aparição pessoal pra um futuro uma futura um futuro uso né em benefício próprio o que eu tenho pra falar é que assim nós do Lions não temos como impedir essas coisas nós não temos como fazer essa previsão mas assim lamentavelmente o que nós podemos fazer Ana é pedir pra que Deus perdoe essas pessoas e que amenize na hora de pesar a mão porque essas pessoas prestam contas na verdade não é conosco aqui né é num outro campo espiritual né mais elevado infelizmente né e assim sei lá de repente essa pessoa passando por uma situação dessa às vezes consegue fazer com que seu coração ele volte né assim a olhar realmente pela necessidade também dos outros e a sua um pouco menos foi importante você tocar nesse assunto eu não queria nem nem comentar enfim porque às vezes acaba até manchando a imagem de todo um trabalho que foi feito e até minoria mas infelizmente algumas pessoas se aproveitando desta situação é tirando proveito pré-candidatos indo lá tirando foto fazendo vídeo gente pelo amor de Deus é uma ação social quem é o que a gente falou no caso desse dentista quem ajuda não quer se aparecer não quer é infelizmente algumas pessoas alguns pré-candidatos aí querendo tirar proveito da situação não só aqui em Três Lagoas a gente viu isso no Brasil afora querendo se promover pessoalmente é lamentável esse tipo de atitude esse tipo de situação pessoas aproveitar de uma catástrofe da desgraça dos outros pra poder se promover ah estou ajudando eu estou fazendo eu sou bonzinho tudo por conta de candidatura é lamentável isso enfim mas a gente deixa isso pra lá é o que você colocou muito bem né depois essas pessoas vão acertar as contas com Deus mas o importante é o trabalho de vocês da sociedade das pessoas do bem que são voluntários que estão ali pra realmente ajudar que esse é o papel do Lions Club né Eduardo Exatamente o nosso papel não é outro se não o fim social né então o Lions ali algumas vezes alguma pessoa vai olhar e falar mas teve um baile ali na frente do Lions não é do Lions nós locamos mas as nossas atividades nós locamos pra poder nos manter né mas atividade fim do Lions é o serviço social ajudar a sociedade com o trabalho voluntário ou seja nós doamos o nosso tempo doamos a nossa mão de obra pra que as coisas aconteçam então sempre nós vamos estar em busca de uma cesta básica em busca de fraldas de leite gelatinas e nós temos os locais onde a gente sempre vai fazer a entrega então muitas vezes nós promovemos alguns eventos é com esse fim é o fim de arrecadar pra que seja repassado pra algum órgão alguma entidade que às vezes nos procuram também olha tem como fazer uma campanha do leite da gelatina e aí a gente se empenha pra que isso aconteça isso é muito bom vocês hoje tem quantas pessoas que fazem parte do Lions Club aqui de Três Lagoas hoje nós estamos em 19 voluntários 19 companheiros e o que vocês têm feito além dessa campanha agora que tomou uma proporção muito grande o trabalho de vocês ele é de rotina é constante olha Ana nós fizemos parceria com várias entidades entre elas três entidades do senhor Eurides que é parceiro do Lions Club Sindicato Rural Senar então trouxemos através do Sindicato Rural que acionou o Senar dois cursos pra sociedade um curso de cultivo de plantas medicinais onde ensinar a pessoa não só a manusear mas preparar e deixar ponto de comercialização e outro curso de cultivo de horta ensinar a pessoa não somente fazer uma horta de uma forma assim bem organizada não somente pra sua subsistência mas que a pessoa também produzisse pra venda então assim foram dois cursos importantes e que nós fizemos juntamente com essas parcerias e muitas outras agora começa o cultivo de mil mudas de árvore vai ser o nosso Lions Club aqui na rua João Silva mas quem vai estar fazendo são as entidades ali as empresas representadas pelo Eurides e também acho que prefeitura vai estar empenhada ali e tal até fizemos lançamento lá na Circular da Lagoa onde o Eurides chamou vários segmentos da sociedade promotoria pública alguns políticos pra poder ir lá recepcionar porque vai atingir a todos então assim o Lions está sempre procurando fazer um trabalho social junto com aquele pessoal do bairro Ocupação lá então a gente está sempre fazendo com a Vanessa que é a responsável foi feito um baile pra arrecadar pra que a gente fizesse um jantar outro grupo que trabalha muito em prol das pessoas que ele precisa então assim o Lions cedeu o clube para que fosse feito e nós também participamos de alguma forma um jantar onde eles levaram uma ceia de Natal pra mais de mil pessoas que legal pras pessoas que precisam e assim nós vamos estar sempre fazendo o nosso trabalho e quem quiser ser um voluntário do Lions como que funciona a pessoa se apresenta ela manifesta o interesse pra algum de nós nós falamos que nós apadrinhamos essa pessoa então eu vou lá apresenta essa pessoa para os demais companheiros obviamente que ele passa por um crivo pra saber porque o Lions não precisa de sócios o Lions precisa de mãos de mãos amiga de mãos de trabalho olha realmente está disposto a trabalhar quer fazer parte da causa social a pessoa passando por esse crivo ela já é colocada no Lions maravilha hoje você falou são 19 é um número bom precisa de mais olha é um número bom mas assim como a gente fala quando a gente fala de companheira a gente fala de mãos trabalhando quanto mais quanto mais pessoas né trabalhando mais o serviço rende e mais ideias surgem mais ações são promovidas a Neuzinha inclusive está ali como secretária e uma voluntária sempre né Neuzinha agora eu estou ajudando o nosso presidente que quando eu fui presidente ele era o meu secretário agora nós invertemos né mas nós eu e Eduardo e mais alguns nós somos chamados de os leões de jubalarga né porque o Lions é um leão olhando para o passado e o outro olhando para o futuro não é isso então o passado sempre é importante porque o Lions tem 68 anos a minha idade então muitas pessoas da sociedade né passaram lá no Lions deixaram lá sua marca deixaram o seu trabalho o seu suor né a sua vontade de ajudar nós temos fotos antigas mesmo lá e nós temos que continuar levando essa ideia né para a sociedade e mostrar aqui o Lions no mundo inteiro ele tem 106 anos né estamos em 212 países trabalhando para a sociedade como as outras associações também né então estamos aqui nessa luta para continuar e queremos que os novos também assumam né que tem essa responsabilidade que possa passar por tudo que nós passamos tesoureiro secretário né presidente coordenador de comissões e vai aprendendo um pouquinho né para que possa cada vez mais o serviço ser honesto né levar para a sociedade uma associação honesta e amiga e sempre que precisarem de nós nós estaremos lá para ajudar eu sempre falo da importância dessas entidades das instituições né muitas vezes o governo não dá conta o governo de um modo geral de fazer as ações que são necessárias e as entidades vão e abraçam e ajudam né exatamente e sempre a gente faz isso realmente assim já nem vinculado a questões governamentais na questão social mesmo não somente o Lions Club né mas também os Rotors Club as lojas de maçonaria os meninos que são os Demolay que estão novos né mas estão extremamente prestativos enfim nosso trabalho é realmente fazer alguma coisa em prol da sociedade para que seja de forma marcante sabe porque para que chegue por exemplo uma família que às vezes não tem o alimento para que chegue uma cesta básica até essa família às vezes está faltando uma roupa um calçado e assim para que nós possamos ajudar todas as vezes que vem nos pedir para você ter uma ideia nós no Lions nós tínhamos cadeiras de roda muletas infelizmente a gente emprestava e depois não foi restituído não foi devolvido perdemos mas assim sempre a gente está em busca de cadeiras de roda desse tipo de material porque se alguém precisa já sabe porque é no Lions que vai buscar então a sociedade já chama fazer já é um pedido quem tiver esse tipo de material que às vezes não estiver utilizando e quiser tornar útil pode deixar lá no Lions que vai ser muito bem utilizado sempre tem pessoas precisando e que não pode comprar não pode alugar sempre foi uma referência nesse tipo de atendimento né eu quero agradecer inclusive aqui a Margarete Lopes está mandando um abraço para a Neuzinha para a Nalda são mulheres que doaram o seu tempo para a arrecadação do Lions ela esteve lá inclusive na conferência Vicentina eles também arrecadaram olha aí bacana pessoal reconhecendo o trabalho do Lions isso é muito bom né esse reconhecimento e a gente quer agradecer viu o Eduardo a Neuzinha pela presença de vocês por essa prestação de contas por esse trabalho é importante a gente ressaltar que o trabalho de arrecadação já foi concluído por parte do Lions Clube lá não adianta levar mais produtos todos os produtos ontem inclusive foi a última carreta que vocês enviaram né a última carreta então agora trabalho para lá para o Rio Grande do Sul essa arrecadação por parte do Lions já está concluída parabéns pelo trabalho de vocês que mais pessoas possam fazer esse trabalho que a Neuzinha o Eduardo faz ali totalmente voluntário né sem querendo se promover mas pensando realmente no próximo e é muito importante o trabalho de vocês obrigada viu Ana somos nós quem agradecemos vamos estender esse parabéns que você nos deu a todos os nossos companheiros que trabalharam a todas as pessoas voluntárias inclusive a senhora Nalda essa outra que você que você se deu a Margarete então assim nós vamos estender esse parabéns a todas essas pessoas as pessoas que colaboraram que doaram as transportadoras que levaram os motoristas que foram abençoados no seu destino saíram daqui chegaram com saúde graças a Deus então assim o parabéns vai para todas essas pessoas muito obrigado também a você pelo espaço que está nos cedendo e como disse o Lions ele é uma casa da sociedade está de porta aberta para você e para qualquer segmento da sociedade obrigado obrigada também viu Neuzinha ai obrigada eu fico emocionada porque toda a sociedade né as pessoas elas se doam e isso é muito legal e eu fico muito agradecida agradecida muito muito mesmo a todas aquelas senhoras que eu conheci pessoas humildes pessoas simples trabalhadoras e muito obrigada que Deus abençoe a cada um de nós e obrigada a rádio por essa oportunidade sempre à disposição o Grupo RCN está sempre à disposição para o Lions e para todas as outras entidades para mostrar esse trabalho social que essas entidades sérias fazem em prol da sociedade né isso é muito bom esse trabalho que o Lions Clube de Três Lagos tem realizado e a gente está sempre à disposição sete e quarenta e quatro agora sete horas e quarenta e quatro minutos nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini Três Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Ciliadora Cento e Cinco Anos de Cuidado com a Vida A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses No dia vinte e cinco de maio comemoramos o Dia da Indústria e o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos Indústria Forte Estado Forte Oferecimento Suzano Nós Plantamos o Futuro Movimento Feito no MS Uma Iniciativa Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque e materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Família Tudo Grupo RCN Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra próximo sorteio é para o Dia dos Namorados e você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças além de muitos prêmios durante toda a programação Família é tudo mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 49 minutos 7 e 49 vamos falar de um grande parceiro aqui do RCN Notícias a gente está falando é claro do Cicobi Metalcred que tal investir com segurança e ter uma ótima rentabilidade você precisa conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred tá bom? o RDC é um produto de investimento em renda fixa e ele é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento para estabelecido e é rentabilizado diariamente olha que beleza é só aqui no Cicobi Metalcred que você vai ter retornos de até 115% do CDI 115% do CDI olha que retorno isso é mais rentabilidade dos seus investimentos e muito maior o investimento muito maior o retorno também que beleza investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos já pensou que beleza? você investe numa cooperativa de crédito que vai te dar um retorno gigantesco e você ainda concorre a uma casa própria um prêmio de mais de 200 mil reais uma casa mobiliada com energia solar internet que beleza é a promoção Casa dos Sonhos do grupo RCN quanto mais investe mais as suas chances aumentam de ganhar a Casa dos Sonhos você não pode perder essas grandes oportunidades o telefone é 3521-0789 repito 3521-0789 o endereço Munir Tomé o número é o 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira né? exatamente Fernando Moraes 7 horas e 51 minutos 7 e 51 a gente fala agora de um evento que acontece neste final de semana viu gente é o leilão da rede feminina de combate ao câncer um evento cujo recurso arrecadado ele é revertido para a rede que atende os pacientes com câncer os seus familiares o repórter Isael Espíndola tem mais informações para a gente a respeito deste evento pois é Ana Cristina é neste domingo 15º leilão aí em prol a rede feminina de combate ao câncer com um delicioso churrasco uma equipe especializada sobre este assunto eu vou conversar aqui com a Lourdes Palhares que é presidente da rede feminina de combate ao câncer tudo pronto para um domingo receber os três lagoenses na 15ª edição deste leilão? Estamos finalmente porque tem coisa que tem que ser feito na véspera ou no dia mas nós estamos trabalhando diuturnamente para receber bem os compradores os que vão lá para este churrasco delicioso feito por equipe especializada nós estamos bem preparados para recebê-los e tenho certeza que quem for vai querer no próximo ano novamente Dona Lourdes tem já algum balanço do ano passado e a expectativa para este ano? O último leilão não foi o ano passado foi em 2022 foi logo depois da pandemia foi um leilão que deu 260 mil a nossa meta para este ano para este leilão que será domingo agora é 300 a meta mas a gente espera que atinja mais até porque não estamos vivendo um período de pandemia como 2022 estamos aí no mês uma economia mais estável as pessoas então podem participar principalmente passar um dia agradável vai ser um dia festivo para nós e para quem estiver lá você quer ver que nós colocamos 350 convites à venda em duas semanas já vendemos 80% lá na porta provavelmente nós teremos convites à venda mas não vai ser muito também quem chegar tarde já não vai conseguir entrar porque tudo nós estamos fazendo da melhor qualidade possível churrasqueiros especializados a comida né o que acompanha o churrasco por pessoas especializadas o bar que está com uma equipe que é especializada em cerveja geladinha refrigerante e o atendimento é aquele que você conhece da equipe da rede feminina e outros também vale lembrar que toda a renda é em prol dessa instituição que tem um belíssimo serviço não só para a rede feminina mas como para a família toda que está passando por este momento tão difícil que é o câncer a gente atende não só o paciente como a família também nós temos psicólogo nós temos assistente social e outros profissionais porque quando aparece o diagnóstico a família toda fica sem chão então nós temos atendimento para a família também o atendimento aqui na rede é por pessoas especializadas em oncologia mesmo e nós temos uma coisa que outras outras instituições rede feminina aí para fora que eu conheço diversas não tem que é o transporte solidário que é uma coisa que é um custo alto para a rede o que é isso a gente pega o paciente na casa dele leva ao hospital para fazer a químio uma consulta ou um retorno e leva de volta tem dia de ter sete pacientes para fazer esse tipo de atendimento mas nós nunca deixamos um paciente sem ser atendido muito bem dona Lourdes para a gente finalizar então passa aí faça o convite inclusive deixando o telefone de contato para que as pessoas possam reservar ou até mesmo vir buscar aí o seu ingresso além de reservar o ingresso que é na rede feminina aqui na João Silva com a Azulei de Peristabox ainda estamos recebendo prendas viu até sexta-feira às 11 horas porque depois a gente tem que prepará-las né nós estamos recebendo e esperamos a solidariedade de Doutre Lagoense sempre para estar lá conosco porque é maior fonte de renda da rede feminina chama-se leilão de gado e variedades muito bem obrigado pelas informações então tá aí lembrando que é o 15º leilão de gado e também de utilidades que acontecem domingo aqui em Três Lagoas volto aos estúdios muito obrigado Isael gente olha aí né quem puder ajudar colaborar de alguma maneira era muito importante esse trabalho que a rede feminina desenvolve aqui em Três Lagoas todo o recurso arrecadado com esse leilão com o churrasco ali é revertido para a entidade que ajuda os portadores de câncer as pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer os seus familiares ali com cesta básica a rede feminina não recebe nenhuma ajuda do poder público não é mantida pelo poder público ela sobrevive dessas doações do bazar que ela tem ali na rede feminina então se você pode ajudar ajude porque essa é outra entidade que vale a pena a tua ajuda o teu apoio 7h57 agora 7h57 e olha só gente o prefeito de Três Lagoas Ângelo Guerreiro e o presidente da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas Cassiano Maia estão participando da 25ª Marcha Brasília em defesa dos municípios o evento é promovido pela Confederação Nacional dos Municípios e reúne gestores e lideranças municipalistas com o objetivo de absorver informações e estratégias para acelerar o desenvolvimento municipal a CNM é uma instituição importante a nível nacional trabalhando junto com os gestores municipais defendendo fazendo estudos e projetos que são apresentados na Câmara no Senado e ao Governo Federal visando a melhoria de vida da população destacou aí o prefeito Ângelo Guerreiro que estava acompanhado do presidente da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas Cassiano Maia o evento teve a abertura oficial na terça-feira com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado também de ministros e do presidente Lula a luta municipalista da CNM com seus projetos e ações junto à Câmara Federal foi enaltecida pelo presidente da Câmara o Arthur Lira o presidente do Senado Rodrigo Pacheco ressaltou a necessidade de uma discussão mais acelerada sobre a reforma da presidência tá então né o prefeito de Três Lagoas Ângelo Guerreiro o presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia também participando prestigiando aí este evento né a 25ª Marcha à Brasília que aconteceu que acontece durante esta semana em Brasília vários prefeitos estão participando deste evento que acontece lá em Brasília o Fernando Moraes agora tem um recadinho olha Ana Cristina o recadinho para você que ainda não participou da promoção Casa dos Sonhos passe nas empresas participantes preenche o seu cupom virtual e corra o delicioso risco de faturar uma casa uma casa de aproximadamente 200 mil reais é uma casa finalizada mobiliada com energia solar ou seja além de toda a mobília você vai desfrutar da energia limpa então vai ter ali na sua casa desde o primeiro dia a energia limpa a energia fotovoltaica que a gente aproveita para agradecer a Ener3 nessa parceria especial a Ener3 que vai colocar a energia fotovoltaica nessa Casa dos Sonhos que é Ana a maior premiação da história de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul exatamente bora participar então da promoção gente se você não participou ainda dá tempo quem sabe você pode concorrer uma casa novinha toda mobiliada hein Fernando Moraes para a gente encerrar a gente tem um recadinho da indústria também agora um recado muito bacana porque a indústria aqui em Mato Grosso do Sul não para de crescer hein Fernando Moraes pois é bem falado Ana aliás estamos no mês da indústria esse é o mês da indústria então no mês da indústria nada mais justo do que homenagear a nossa indústria indústria do estado de Mato Grosso do Sul então no mês da indústria nós abraçamos a nossa indústria no dia 25 de maio agora faltam dois dias para esse dia que celebra que abraça a indústria que garante a renda de milhões de famílias sul-mato-grossenses por isso a gente decidiu comemorar comemorar o dia da indústria e o movimento feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia que é a indústria então graças à indústria o nosso estado está cada vez mais pujante cada vez mais relevante e acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos inclusive para você indústria forte estado forte patrocínio Suzano nós plantamos o futuro movimento feito no MS é uma iniciativa do grupo RCN porque juntos a indústria e você a indústria e a comunicação Ana nós fazemos a diferença com certeza oito horas e um minuto gente nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia para você Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cipiadora 105 anos de cuidado com a vida